Olha que lindo, olha que demonstração de amor, as duas gatas adultas, uma limpando a outra, o gesto animal é um gesto de amor, muito lindo mesmo. Olha, amor, a pretosa dando banho na tigra, amor. Olha que lindo, olha que lindo. Olha que lindo, olha que lindo. Olha que lindo.